Aquela arrumada pra você ou você apostou tudo na velocidade dele pra acompanhar o lance? Não, eu apostei, eu sabia que o Dinei ia dar um leve toque por cima do Dida e mais uma vez o atleta entra e dá sua contribuição, então temos que dar moral pro Girafa porque tá ajudando a gente. E a comemoração foi pra ele? O que você falou? Foi, foi pra ele, chamei a câmera, falei ó, ele que fez a jogada, então eu acho que é importante não é o sucesso individual, é o sucesso coletivo, é o trabalho de toda a equipe. Esse foi um jogo intermediário, não é o jogo definitivo, o jogo que dá o título. É assim mesmo que vai acontecer na quarta-feira? Olha, pra nós corintianos é sempre mais difícil, sempre adrenalina, o torcedor ele quase morrendo do coração mas a gente vai forte pra buscar esse título aí. Tem jeito ainda? Lógico que tem, forte a total. Pronto, muito forte, muito forte, muito pronto. Muito obrigado Marcelo por sua atenção, tá aí Marcelinho, jogador do Corinthians falando, saindo por aqui. Obrigado Luciano. Muito bem, tá aí portanto a participação dos nossos companheiros lá no gramado já já eles voltarão nos vestiários pra que a gente tenha a sequência do nosso apito final. Eu queria convocar agora o nosso júri popular pra saber deles a nota que nós daríamos para o Corinthians. Um Corinthians, um Cruzeiro. Vamos começar com o nosso Neguinho da Veja-Flor. Neguinho, a sua nota pro Corinthians, Neguinho. Oito. Maravilha, oito. Aurélio, nove. Nove, porque dez é só pro meu tricolor. Aurélio e Miguel, nove. Dezessete. Vamos lá Marcelo. Oito. Vinte e cinco pontos. Vinte e cinco pontos o Corinthians. René Simões. Para o Corinthians. Oito. Vinte e cinco, oito, trinta e três. E você Radamense. Corinthians. Oito. Quarenta e um pontos fez o Corinthians. Quarenta e um pontos na opinião do júri popular. E a vez do Corinthians agora, do Cruzeiro, perdão. Quarenta e um pontos, me lembra aqui, revelando com a cabeça nessa hora, já não passou mais, já tá difícil. Neguinho. Oito, Cruzeiro. Oito, Cruzeiro. Vamos lá, vamos lá. Oito, dezesseis. Aurélio e Miguel com mais oito. Oito, Marcel. Vinte e quatro. René deu nove. Trinta e três. E Radamense deu oito. Quarenta e um. Empate, rapaz. Você vê como é que são as coisas. Você vê como é que são as coisas, hein. Quarenta e um pontos para cada um. Na opinião de vocês, qual foi o maior jogador em campo nessa partida? Qual é que foi o maior jogador em campo, Neguinho? Para você. É, o, 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 o. Eu ainda fico com o Dida. 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 Voto do Neguinho, Dida. Aurélio. Eu também fico com o Dida, que salvou o Cruzeiro. Dois votos para o Dida. Marcel. Dida. Dida. Três a zero. Ih, será que vai dar unanimidade, René? Eu ficaria com o Ricom se aquele gol tivesse valido, né, mas eu acho que o Dida manteve esse resultado de um a um. Vai o Dida também. Quatro. Obrigado, René. Luciano. Oi. Só um minutinho. Vamos lá para o voto do Radamense. Já que a vitória do Dida está garantida, eu vou votar então no Dijair. É, Radamense. Diga, 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 Fernando. Rapaz, se quiser podemos começar o apito final com Marcelo Ramos, ele que entrou, marcou o gol, está aqui para bater um papo com a gente. Não foi convencer, não foi convencer, não foi convencer com ele. Então vamos tocando a bola. Isso que é estrela, o treinador te sacou, entrou, acabou empatando o jogo, deixando tudo aberto. É, graças a Deus a estrela brilhou na hora certa, né, mas eu não desanimei depois que o Fio Levi me falou que ia ficar no banco, né, eu acho que nesse momento você tem que pensar no grupo, né, porque quando é campeão, né, todo mundo vai levantar a tarde. Mas lógico que você fica chateado de não começar jogando numa decisão dessa, mas eu, graças a Deus, entrei bem no jogo, né, e espero na parte dele iniciar jogando. Mas caso isso não aconteça, né, eu vou estar da mesma forma, tranquilo, para entrar no segundo tempo e procurar corresponder. Como vocês receberam essa estratégia do Levi, que trocou dois jogadores, trocou um jogador de meio campo, trocou você no ataque, colocou dois volantes que não vinham jogando, o Ricardinho e o Valdir. Qual foi a estratégia traçada, o jogo passou, o que o Levi quis armar para esse jogo contra o Corinthians? Ah, o problema que ele viu foi no jogo de domingo passado, né, eu iniciei jogando, né, eu sou um atacante, né, mas sempre procuro ali ajudar na marcação, né. Então ele sentiu que no jogo de domingo o Corinthians estava dominando mais no meio campo, né, e com isso aqui no Morumbi ele achou melhor me tirar. E eu dos dois jogadores que jogam na frente ali, né, eu sou o que mais ajuda na marcação, né, então acho que por isso que ele me sacou, mas o time jogou bem, né, com o Ricardinho e com o Valdir. Eu tive a felicidade de entrar e fiz o gol, né, mas espero, se Deus quiser, na quarta-feira iniciar jogando. Obrigado, Marcelo, é com você, Luciano. Valeu, Marcelo, tá aí, portanto, a reportagem da Rede Bandeirante ali no túnel, esperando os vestiários, eu quero agradecer muito a presença do júri popular, um júri muito simpático, de grandes estrelas, até a próxima, neguinho, olha, até a próxima, hein. Foi uma repartida do goleiro, lógico que não tem impedimento, perfeito? Então, o que é que, tô devagar, garrafão, um momento. Aí, então, o que é que acontece? O árbitro da partida, ele tá ali olhando o lance, o problema foi todo o Bandeira. O Bandeira, culpa é do Bandeira, eu só não posso rasgar aqui, porque é o meu improviso, senão eu ia rasgar. Diga, Rogério, o detalhe importante que foi estranho, a atitude dos jogadores. Você vê que os jogadores do Corinthians, o Silvio que tava no lance, que fez o Bandeira, nem reclamou, ninguém reclamou. Ninguém percebeu da... a exposição do Valde. O Valde, como a experiência do Luciano bem frisou, o Valde, ele teria saído do campo, ele fica fora do campo nessa hora. Não, ele ficou parado olhando, ele ficou olhando o lance, e o Bandeira, e o árbitro, naturalmente, ele está acompanhando a bola no cruzamento. É, no cruzamento, olha lá, olha o Silvinho aqui, quer ver? Olha lá, ele vai embora, aparece lá no na sequência agora. Olha, olha o Bandeira aqui. Na sequência, já, você vê o Silvinho indo embora? E não reclamando, nem chamando a atenção do árbitro, da posição do Valde. Agora, e o Bandeira, e o Bandeira, não viu, naturalmente, aquele bolo, ele não viu além dele. Quer dizer, é complicado pra caramba. Agora, que estragou a partida, estragou, porque isso aí era um arranca-rama. Porque poderia, quem sabe, até num jogo como esse, conseguir um grande resultado. Saiu atrás, o Corinthians, eu acho até que o Corinthians foi bem melhor hoje, mais uma vez. É claro que o Cruzeiro, Luciano, depois que tomou o gol, cresceu bastante de produção. Um pouquinho antes, até já tinha crescido. Mas mostrou um pouco de futebol quando saiu pro jogo. O Cruzeiro também não sabe jogar retrancado em função da qualidade técnica do nível dos seus jogadores. Então, aí, sem querer ser chato e repetitivo, meu Deus do céu, se não sabe jogar atrás retrancado, por que que começa? É, senhor Ribeiro, por que que começa, então, o time a querer jogar assim? Até aí, aí, se torna a opção do treinador, Luciano. Na primeira partida, o Cruzeiro, se eu for analisar o que o Corinthians jogou, a dificuldade que o Cruzeiro teve na primeira partida, foram incríveis. Então, ele analisando o jogo, falou, pô, eu tenho que fortalecer um pouco o setor americano. Porque eu penso também assim, Luciano, acho que a característica do Cruzeiro é sempre ofensivo e sempre será ofensivo, como a do Corinthians. Não adianta mudar. A DC foi até a série dos jogadores, claro, que o Levi ficou preocupado no setor do americano, perdi a qualidade, um toque de bola e perdeu um jogador mais à frente. Mas, se você for analisar o resultado para o Cruzeiro, foi excelente. Porque ele decide, de uma certa forma, quarta-feira, aí ele pode ir, e a, tudo ou nada. Eu acredito também, eu sou a favor a colocar somente a formação que ele jogou em Minas. Eu sou a favor daquela formação como o Corinthians joga. É muito parecido ter os dois times, praticamente quase num 4-3-3. Agora, aí se torna a opção do seu treinador e ver o problema que ele pode enfrentar dentro do campo. E a partida do primeiro jogo, realmente o Corinthians deu um baile, deu um sobrou em cima do Cruzeiro. Então, ele ficou preocupado por essa razão e procurou fortalecer esse setor do americano. Luciano. Bom, os dois estão chamando, senão que tem trabalho para os dois lá embaixo. Perfeito. E aqui está Ney, goleiro do Corinthians. Ney, queria primeiro tirar uma dúvida com você, que o pessoal acabou relatando isso durante o jogo. Você fez alguma reclamação no gol do Cruzeiro? No gol do Cruzeiro? Não, eu achei que o jogador estava em pedimento. Agora, dá para ver só pela televisão. Agora, o que eu vi lá do meu gol, foi que o gol estava legítimo, o gol do Cruzeiro no primeiro tempo. Isso eu... É isso, quer dizer, você teve essa visão, né? Do outro lado você viu que o gol foi... Bota aqui o fone para o Luciano conversar com você, os amigos do apito final também. Você viu do outro lado? Do outro lado eu consegui ver. Impressionante, né? Está aqui, né? Escuta o Ney, Luciano. Pois é, Ney. A lei é imigrante. A lei é imigrante. A lei é imigrante. A lei é imigrante.